E voltamos com mais Final Fantasy 4 Pixel Remaster Galera, é o seguinte Lá no submundo, nós pegamos um item na terra das fadas Não, é na terra dos Eidolons, que era a cauda de rato Que era o símbolo de coragem que a gente tinha que entregar Pra alguém aqui na superfície Eu procurei e eu encontrei essa caverna aqui Perto da cidade dos Gnomos Que é a gruta de adamantita Eu acho que eu vou entregar pra alguém aqui Papai encontrou minério em comum aqui, mas ele queria mesmo Era uma cauda rara de animal Ele faz coleção Ok, eu vou entregar pra ele, ele vai me dar adamantita Eu vou fazer uma espada nova Cai fora, só falo com você quando me trouxer uma cauda Eu trouxe a cauda de rato Essa é a cauda de rato que eu tava procurando Tá, pode ficar com esse minério Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê para poder fazer construir a nossa não é teu nome Excalibur que é a espada mais forte mas primeiro a gente tem que ir lá em fabul é fabul o nome da cidade aquela cidade do yang a eu esqueci aqui o lugar a gente tem que ir até ela a fabul é lá em cima e avisar para a esposa dele que ele mora que ele tá em coma né lá no reino das fadas lá e vamos avisar para ela e eu adoro essa música mano é a música mais legal qual que era o caminho certo agora eu tô na dúvida o caminho é lá para fora o yang para quem não se lembra acho que no episódio passado retrasado ele tava desmaiado né ele não ele tava em coma no reino das fadas né a gente tem que dar um jeito de acordar ele provavelmente a mulher dele deve saber né acho que ele morava aqui né ele morava nessa torre aqui é o que disse meu marido está na subterra por que ele não volta para casa não estou chorando é que caiu um cisco no meu olho coitadinha aqui leve isso deu uma boa bordoada naquele cocuruto por mim recebeu frigideira caralho a mulher deu uma frigideira para a gente bater no marido dela será que ele vai acordar mano não acredito o cara já tá em coma a gente vai dar com a frigideira na cara na cabeça dele ele vai acordar eu não acredito nisso vamos lá vamos lá para o submundo mano eu acho que faltou só isso né e aqui em cima acho que não tem mais a é óbvio que a gente tem que ir para a cidade para a cidade lá embaixo mas não agora agora a gente não vai para a misídia não vamos atrás do da entrada do submundo vai 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 doido rápido rápido o que que tem aqui para cima hein nada sai daqui a entrada submundo é para cá né eu tinha feito um buraco novo para descer aqui é vamos lá duas coisas que a gente vai fazer aqui embaixo forjar a nossa arma e acordar o yang na caverna das espadas lá mas a gente vai ter que descer tudo de novo vai ser um vai ser uma desgraça vamos lá ferraria do cocó cadê o velho vou mostrar a damantita para o velho vai ficar todo feliz meus dias de forja acabaram não forjo mais nenhuma espada enquanto não encontrar o minério lendário aqui doido a damantita passa essa espada velha para cá vou dar uma vida nova a ela espada lendária obrigado velho ó o velho voltou a vida aí foi para onde ele e aí velho e vá com calma aí não me apresse eu ganhei calma ele vai pera aí ele está fazendo ainda eu não entendi ele está fazendo ainda a espada vou dar tudo de mim para me tornar ué ele está fazendo ainda porra velho quando é que eu vou fazer minha espada velho eu tenho que ficar esperando ué deixa eu entrar de novo tá bom o velho está fazendo a espada mano e agora vamos subir lá ver o que tem na a gente não tem nada aqui né não tem nada aqui em cima tá bom o velho está trabalhando ali ele vai forjar a espada nova vamos sair daqui vamos atrás do yang deixa eu ver aqui otimizar não não recebi espada lendária não vamos lá ô cacete combate mata tudo pronto morreu vai ser um caminho meio difícil né descer lá tudo de novo e ver o yang lá naquela naquele lugar das silphids lá pra cá não é né não aqui é dos eidolons a das fadas é lá em cima né qual que era o caminho eu não me lembro do caminho hein vamos ir reto se tiver malboro eu não vou estar enfrentando malboro não mano malboro é muito chato muito forte eu vou estar fugindo vambora a mulher do sapo como a gente enfrenta cacete beleza ninguém virou sapo ok a gente tá bem forte ainda bem que a gente tá upando de nível né no processo é pra cá mesmo o caminho ai carai vamos lá rosa cura a gente rosa ai maldito começou a vir os bichos sonhador maligno ai cacete inundação eu esqueci de usar rígia vou usar uma nevasca mais ou menos aqui filho da mãe castou frenesia na mulher caraca não deu dano maluco mata mata logo na porrada vai desisto des a magia aqui sono caralho cura geral rosa de novo só bicho do demônio cara vamos lá estamos chegando é ali a casa das das fadas é ali ih mata o sapo da mulher ah mano transformou a rede em sapo cara esse lugar é muito ruim cara gg vambora 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 vai 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 corre 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 não ela ainda virou ela ainda tá em forma de sapo eu esqueci de tirar pronto ae credo humanos essa fala é engraçada pronto limpamos a rede não vamos entregar o yang vamos lá vamos usar panela no yang frigideira ei pare já tá na hora do treino me deixe dormir só mais um pouquinho céssio acordamos o cara do coma com a frigideira da mulher dele yang muito bom que bom que você acordou as sylph de salvar a minha vida bem você nos salvou destruindo os canhões vou acompanhar vocês você precisa descansar eu não posso descansar enquanto meus amigos arriscam a vida pode descansar tranquilo e você é eu sou ed de eblan não se preocupe vou lutar no seu lugar eblan então você é um ninja mas eu preciso não nós vamos lutar por você ela é uma invocadora correto então ela pode nos chamar quando quiser obrigada caralho a hídia a hídia aprendeu um sumon novo massa eu agradeço muito ah lá o yang agora vai e se o yang morrer como assim o yang vai morrer não humanos são tão violentos e elas odeiam a gente as fadinhas por favor não leve o yang embora nós vamos cuidar do yang beleza mudou elas são legazinhas elas estão amiguinhas da gente agora tá eu quero testar essa esse summon que a hídia ganhou olha só suga pontos de vida de um inimigo vamos ver e cura o grupo caramba muito foda cara ela ela dá dama e cura isso é muito melhor do que do que só causar dano ou só curar não é uma cura muito alta é 600 apenas mas é baseado no quanto de vida ela roubou do inimigo provavelmente muito bom cara deixa eu ler direito aqui magias invocar lança vento sussurrante que absorve ponto de vida de um inimigo pra curar todos aliados isso é bom demais cara isso é bom demais vamos lá no velho de novo ver se a porra o velho terminou o diabo da espada lá eu acho que ele não terminou porra nenhuma né velho você terminou né velho pelo amor de deus velho idoso não terminou velho a minha espada eu te dei o item velho velho safado beleza vamos só vazar então uma hora a gente consegue o item não é item não não é item de outros personagens não né não é pra você não é pra rosa vambora vamos pra miside agora depois a gente volta aqui e vê o que que o que que deu a a espada que a gente mandou o velho fazer ae ae chegando ó nós sabíamos que você voltaria por favor junte-se a nós na torre da adoração tá bom ancião aquela nascida de um dragão portando a escuridão e a luz subirá os céus sobre a terra quieta a perene luz da lua traz uma promessa terra com generosidade e graça quem será a Hídia será que a Hídia nasceu de um dragão pessoal vamos orar agora é hora de fazer a lenda virar realidade é o Céssio que nasceu do dragão e aí o que está acontecendo vejam nossas preces elas foram atendidas que isso mano uma nave ok não há dúvidas é a grande gloriosa embarcação a baleia lunar uma voz estranha falou comigo durante nossas orações ela me diz que você deve voar até a lua e que alguém o espera lá mas como é que eu vou chegar lá com a baleia lunar de acordo com os antigos documentos de Misidia há um cristal dentro dela que permite navegar entre nosso planeta e a lua você deve se comunicar com o cristal eu vou tentar caramba ok baleia lunar tem um cristal ali dentro mano ah lá um chocobo gordo cara e aí chocobo gordo não tem nenhum item guardado nele o que é isso aqui mano ah eu saí não vamos falar com o cristal caralho saímos da terra vamos pra lua maluco tamo na lua caraca cara eu posso desembarcar a qualquer momento cara que loucura pra onde é que eu vou aqui peraí eu acho que esse é o final fantasy mais viajado que tem aonde que eu desembarco nessa merda aqui eu acho que eu desembarco aqui né tem várias cavernas aqui mano o que que eu faço aqui ok tamo na lua olha gravidade tamo sobrevivendo no espaço olha que legal os inimigos não são tão poderosos não mano pudim negro procariote pudim negro é fraco contra o que mano será que ele é fraco contra raio vamos testar um trovãozão nível alto aqui e uma magia de cura nível alto aqui também pra curar a gente vamos a água nele não deve ter água aqui deve ser a fraqueza dele ah é o trovão cara tem uns lugares pra gente explorar aqui não tem mas acho que o objetivo certo ah olha só como é que é dá pra ver as escadinhas no mapa dá pra ver por onde sobe por onde desce opa caminho lunar ocidental monstro não vou usar fogo aqui parece ser tudo bactéria essas porra aqui ei cacete maluco os bichos atacam muito rápido mata logo maçã maçã dourada o que que a maçã dourada faz mesmo aumenta o ponto de vida vou usar vou usar no céssio pronto topa logo céssio vamos lá pra cima eu vou usar o lediatan aqui maluco eu não sei o quão poderosos são esses inimigos aqui a sanguessuga ela não é tão forte não tsunami toma maluca ela tem muita vida ela é forte sim ela não morre cara usei blitz ai morreu 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 cara a gente tá um pano de nível mano de tão forte que é esse bicho eu vou dar uma explorada nas cavernas que tem aqui pó estelar o que que isso faz é um tipo de droga areia com o mesmo efeito que a magia cometa cortina 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 que anula ataques e lança repulsão isso é legal pra cá pra cima não tem caverna dá pra atravessar tem várias cavernas pra cá mano quer dizer não tem tantas cavernas assim por fora ah eu posso sair por aqui por fora e aparecer no cantão ali mas vamos fazer o seguinte vamos vir pra cá e entrar mais ali pro meio é pra cá tem três entradas vou usar a Shiva não quero gastar muita mana nessa merda aqui vai lá mata mata eles Hidja pronto morreu tudo a Hidja aprendeu tremor GG tremor é poderoso pra caralho pra baixo pra baixo vamos direto ah meu irmão ai 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 mata todo mundo Hidja boa a prece funcionou caraca cara maluco oh de traficante quer dizer diamante quem assistia cavaleiro do zodíaco ai olha saia aqui embaixo então vamos ir no palácio azul ali o palácio azul parece o palácio do final fantasy 3 e 3 né aquele palácio que ficava com uma pontinha pra fora vamos usar uma barraca aqui pra recuperar o nosso MP eu devia ter usado a barraca ao invés de curar todo mundo com céssio né vamos lá palácio palácio de cristal o que tem pra cá ué eu usei a parada sem precisar usei a barraca sem necessidade recuperamos tudo aqui bem-vindos ué cadê é um velho é sempre um velho né é deus quem é você eu sou fusoia meu dever é proteger o sono dos lunestres os lunestres muitos anos atrás um pequeno planeta entre Marte e Júpiter estava à beira da destruição seus habitantes escaparam em uma nave para o planeta azul o que? me refiro a sua terra contudo eles ainda estavam evoluindo então criaram uma lua onde pudessem dormir um longo sono e daí que vieram os lunestres ah é daí mas havia um deles que se recusava a dormir em vez disso ele desejava aniquilar tudo que havia no planeta azul e ali criar um novo lar que horror eu consegui aprisioná-lo com meus poderes e forçá-lo a dormir profundamente mas ele conseguiu canalizar sua maldade até o coração dos habitantes corruptos do planeta azul agora ele os manipula para reunir os cristais então deve ser ele quem está por trás das ações do Golpes quem é esse monstro? o nome dele é Zemus ele está reunindo os cristais para ativar o elevador dimensional no gigante de Babel eles são nossa fonte de energia com isso ele pretende destruir tudo no seu planeta não apesar de tudo muitos de nós acreditam que podemos chegar ao entendimento com o povo da terra os lunestres estão apenas dormindo esperando o seu povo alcançar o grau de evolução adequado e quanto a baleia lunar meu irmão mais novo Kluia a construiu era um meio de transporte para o planeta azul ele sempre sonhou em visitar terras desconhecidas a passagem do diabo e a tecnologia das aeronaves também nasceram de seu desejo de explorar no planeta azul Kluia se apaixonou e teve dois filhos você é um desses filhos what the eu? então a voz que eu vi no monte das provações era a voz veio da alma de Kluia seu pai é verdade você se parece muito com ele quando ele tinha sua idade aquela era a voz do meu pai você recebeu o poder de Kluia para deter Zemus e seu plano maligno você precisa fazer isso pelo seu próprio planeta e também por todos os lunestres vá o mais rápido possível para a torre de Babel em Eblan a torre de Babel como vamos atravessar a barreira dela eu consigo entrar não podemos deixar o gigante de Babel alcançar o planeta azul vou me juntar a vocês na sua jornada ó é sempre um velho mano vambora velho idoso broxa o que esse velho faz cara acho que esse velho está enganando a gente ele usa todo tipo de magia se regenera acho que esse velho está enganando a gente nessa porra aqui hein vamos ir para outra caverna aqui como é que faz para sair daqui eu acho que a gente tem que subir agora né dar aquela volta pegando a entrada da caverna ali ei combate meu o velho caralho o velho toma um dano muito fodido vou usar tremor boa a Hidia a Hidia agora tem a magia mais poderosa do jogo que é o tremor ela simplesmente casta o tremor morre todo mundo o velho o velho quase morreu mano com uma porrada só idoso é frágil mesmo né idoso não pode ficar fazendo exercício ah mano tem que passar pela pedra então a lua não tem nada basicamente é só vir aqui resgata o idoso e vai embora olha o dano que o velho tomou cara meteoro vamos usar meteoro com o velho cura geral se esse velho morrer castando meteoro ah o olho dele brilha mano verde vermelho verde vermelho verde vermelho verde vermelho verde vermelho ela vai matar todo mundo a Hidia ah matou só um vai velho casta o meteoro seu filho caralho o meteoro já o bicho já morreu o velho não castou meteoro que merda cara que velho filha da puta eu acho que esse velho tá me enganando mano esse velho não é herói porra nenhuma ah combate vamos usar o velho aqui pra matar as coisas vai velho tá com trovão explosão maluca essa magia mais poderosa que tem velho é forte pra porra eu me enganei eu me enganei sobre você idoso ah lá mano o olho do velho brilhando quando ele casta magia é muito massa pronto morreu tudo não vou mais ficar apanhando não mano vou usar a chifa vou acabar com tudo e é isso seguinte agora é passar por aqui e por ali e dar a volta pra chegar ali naquela grande região arredondada lá cacete quanta porrada mano vai Hidia finaliza Hidia que negócio chato pronto vamos lá velho você cura o grupo vai por que nunca é um velho que luta mano por que é sempre um velho sábio será que os japoneses não gostavam de idoso quando eles criaram esse jogo mata tudo logo na porrada pode diamante de traficante agora é só a gente voltar lá pra nossa nave eu pensei que fosse dar a volta não precisava dar a volta não vambora começou cheio de bicho mano morre ae nossa morreu descer por aqui não descer por aqui né ae ué e essa caverninha aqui e essa caverninha aqui será que como descer ali vamos ver vamos ver se tem como descer aqui hum eu não desci aqui oh combate porra eu mal desci já tem combate cara topa geral velho vai Hidia finaliza logo Hidia não tô com paciência não caralho pronto lados murmurianos ah ele bem-vindo como posso ajudar olha ele vende éter ah legal que você vende éter não vou comprar nenhum elixir muito caro apito pra chamar um chocobo gordo não não vou comprar na cara ele vende muita coisa cara mano você quer mudar seu nome não não quero mudar meu nome não nós somos os murmurianos já percebi o que que tem aqui não não quero mudar meu nome não tô feliz tempos atrás um de nós construiu uma espaçonave viajou para o planeta azul ele gostava de dar nomes às coisas eu conheço esse aí esse aí é o que fica me pedindo pra mudar de nome lá embaixo beleza então não tem mais nada pra gente olhar na lua já acabou vamos olhar aqui não não é possível acabou tudo tem um lugar pra gente olhar aqui vamos ver caverna caverna do bahamut puta merda tá bom galera é o seguinte eu vou encerrar esse episódio por aqui e no próximo vídeo a gente faz essa caverna do bahamut que provavelmente vai nos dar o summon bahamut e a gente volta pra terra no próximo vídeo beleza vamos usar a barraca aqui até o próximo vídeo tchau